Como eu faria a dieta cetogênica começando este ano, em 2023, como se fosse a primeira vez? Eu entrei no time da dieta cetogênica lá pelo ano de 2016, bastante tempo atrás, e antes disso eu já vinha fazendo certas pesquisas, porque eu sou diabético tipo 1, pra quem não conhece, caiu de paraquedas aqui nesse canal. Na época haviam bem menos estudos em relação a low carb, a escassez de carboidrato no sistema. Assim, quando eu digo bem menos estudos, existiam sim! Mas após esse boom de dieta low carb e dieta cetogênica no mundo inteiro, a tendência foi que as pesquisas começaram a aparecer em maior quantidade. Então hoje a gente sabe muito mais sobre aspectos e mecanismos internos do que acontece numa dieta cetogênica do que a gente sabia 5, 10, 15 anos atrás, correto? Na realidade, de 2020 pra cá isso mudou muito, de 2022 pra cá, um aninho, isso mudou também. E isso é ciência, a ciência precisa evoluir. E eu não estou fechado com dieta cetogênica, eu tô fechado com fatos científicos. Se eles vão se atualizando, eu vou me atualizando junto com eles. Eu te sugiro seguir pessoas com essa mesma linha de raciocínio, profissionais com essa mesma linha de raciocínio, porque você trabalha ou se baseia em pessoas que não se atualizam e ficam apegados a uma ideia, que já foi reinventada por conta de novos fatos, novas descobertas. Eu sugiro você parar de se basear nessa pessoa. Enfim, eu vou falar o que eu faria hoje pra se eu estivesse começando pela primeira vez a minha dieta cetogênica e eu tivesse todos esses estudos, todo esse know-how desse tempo todo pra cá em 2023, com o que a gente sabe hoje. Isso pro máximo de resultado de queima de gordura e o máximo de resultado de saúde em combinação. Pra facilitar a organização do vídeo, eu vou dividir esse vídeo em lições que eu aprendi e atualizações pra que você aprenda com essas lições e corte caminho, sem perder tempo e tomar um corta-caminho aí, um atalho pra que você tenha os melhores benefícios e os melhores resultados. Primeira lição, eu não sairia consumindo tudo quanto é tipo de conteúdo sobre dieta. Eu não sairia seguindo todo mundo. Isso porque existem várias maneiras de emagrecer com saúde, tá? Existem vários contextos, existem vários produtores de conteúdos que têm a sua razão, têm o seu contexto específico e isso funciona. Mas grande parte das pessoas tendem a ignorar a especificidade de cada um e se alguma coisa funcionou com ela, aquela é a única maneira que funciona pra todo mundo. Então quem gosta de dieta alta em carboidrato, porque aquilo funcionou pra pessoa, tende a odiar ou reprimir pessoas que gostam de dietas low carb ou cetogênicas, como essa que a gente tá falando hoje. E vice-versa. O time da cetogênica também tende a demonizar carboidratos. Aí você, no meio desse tiroteio todo, fica sem saber o que fazer. E o pior, isso vai te influenciar a tomar um lado dessa guerra e você vai acabar ou demonizando carboidratos, que não é uma ideia interessante, eu vou explicar o porquê, ou demonizando a dieta cetogênica, que também é uma péssima ideia. Essa primeira lição é para de seguir todo mundo, escolhe o que é importante pra você nesse momento e não seja dogmático, porque o que é importante no momento agora pode não ser tão importante num momento futuro e que você já tenha saído dessa UTI metabólica que te fez entrar numa dieta cetogênica. Então não repudie carboidratos naturais de um ingrediente só, você que tá entrando nessa onda de cetogênica agora. Entenda que você vai removê-los por uma função específica, você quer o estado de cetose que vai ser maravilhoso pra você ter essa recuperação metabólica, acessar a gordura corporal, desinflamar, desinchar, vai ser maravilhoso e tem o seu propósito 100%. Mas não dogmatize uma dieta cetogênica com uma única saída de todas, porque até pra você isso vai mudar e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo também. Segunda lição, calorias importam. Por mais que te dizem que não, principalmente o pessoal que você pode estar seguindo sobre dieta cetogênica, que não importa o que você coma, desde que seja cetogênico, calorias importam. Essas pessoas não têm a autoridade de definhar uma lei da física que governa a Terra e governa todos os planetas e todas as regiões do universo que a gente conhece ou vai conhecer. A lei da termodinâmica governa tudo. Energia sai, energia entra, energia se transforma, não se perde. Por que isso é uma lição? Porque no começo da dieta cetogênica, simplesmente cortar os carboidratos e fazer com que a sua insulina abaixe é o suficiente pra você emagrecer pra caramba, pra você perder muita gordura, pra você desinflamar, desinchar e ver um resultado maravilhoso de querer se olhar no espelho todos os dias. Isso comendo demais, né? Comendo queijo, tolcinho de porco, comendo abacate pra caramba, bacon. Só que assim que os seus níveis de insulina se regularem, pra algumas pessoas isso leva um mês, pra algumas pessoas levam duas semanas, depende do seu grau de resistência à insulina. A partir do momento que essa insulina se regula, encher o bucho de queijo, salaminho, pururu, que pãozinho de farinha de amêndoas, sabe? Castanhas. Vai, infelizmente, te estagnar. É nesse momento que muita gente insiste no erro, começa a se exercitar mais do que pode, mantendo a cetose pra sempre, sem sair da cetose. Aí de janeiro desse ano pro janeiro do ano que vem, você vai ver a pessoa não saiu do lugar, ou pior, engordou. Aí vai comprar 100 suplementos diferentes, porque acha que é tireoide, porque acha que é testosterona, porque acha que é progesterona, que acha que o mofo na casa tá interferindo, o hormônio da tireoide. Aí começa a tirar pra tudo quanto é lado, e não olha pro lado fundamental, que todos os gurus estão te falando, que não importa, não importa. Mas a lei da física governa tudo. Calorias importam. Elas podem, então, ter sido tão importante naquele comecinho que tudo que você precisava era reduzir a sua insulina, mas elas vão ser importantes em algum momento. Pode ser daqui a duas semanas que você comece, pode ser daqui a um mês que você comece. Você vai precisar segurar a boca se você quer tomar o passo adiante do emagrecimento. Cada um é cada um, tá? Tem uma quantia de energia, uma quantia de calorias que você pode consumir pra manter o seu peso. E a partir dali você tem que consumir um pouco menos, pra que você vá devagarinho perdendo mais gordura. E assim você vai retirando um pouco mais de calorias. Não é tão difícil fazer isso na cetogênica, é só você parar de consumir tanto farinha de amêndoa, por exemplo, tanto queijo, que você automaticamente, de maneira natural, já vai diminuir bastante as calorias. Então leva isso como lição. As calorias vão importar. Não no comecinho, mas logo em seguida. Então foca, por exemplo, em carne, em peixes, em frutos do mar, em proteína animal. O que me leva à terceira lição. Inverta a base da pirâmide tradicional da cetogênica. Quando você vê aquele desenho lá, que a base da pirâmide é pra você encher a pança de azeite de oliva, manteiga, abacate, bacon, inverte. Joga um degrau pra cima as gorduras e na sua base carnívora, consuma proteína animal. As gorduras são 9 calorias por grama, enquanto as proteínas têm 4. E dessas 4 caloriasinhas da proteína, 30% delas é utilizada só pra desmembrar essas proteínas em aminoácidos, o que vai te dar um efeito termogênico e você vai consumir ainda menos calorias e ter mais saciedade, sem vontade de comer coisa aqui e ali, porque a proteína é altamente saciável. E é a simples história. Se você não for um atleta e não precisa de tanta energia, assim, tanta caloria, foca na proteína. E o atleta precisa focar também na proteína, porque ela vai ser muito importante pra sua musculatura, pros seus órgãos, pras suas articulações, suas unhas, cabelos, tudo. A gente é todo feito de proteína. Então, a dieta cetogênica tende a colocar proteína moderada. Mas esses estudos são pra instigar um pouco mais de produção de cetonas e hoje a gente sabe que você continua produzindo cetonas, se não até mais, consumindo mais proteína. porque toda aquela história de que a proteína vira açúcar no sangue se consumida por excesso é baboseira. A gente já sabe, por estudos científicos, de que esse processo chamado gliconiogênese não acontece por consumo de proteína. Ele acontece por demanda. Ou seja, você está numa situação de muito estresse, o corpo vai produzir esse açúcar mais rapidamente. Então, é só numa situação assim, não é consumindo proteína, que ela vai virar uma rapadura dentro do seu corpo. Quarta lição, no sinal do seu primeiro platô. Corta a cetogênica por um dia, faça um dia de carboidratos, mas com algumas condições. Não pode ser nas duas primeiras semanas que você começou. Platô não quer dizer ficar uma semaninha sem perder peso ou perder pouquinho e achar que está em platô. Não. Se você passar duas semanas que você não saiu do lugar, aí você está em platô. Não vale consumir carboidrato refinado ou processado. É carboidrato de um ingrediente, batata, mel, frutas. E não vale comer muita gordura nesse dia. Você vai dar uma baixada na gordura para poder subir o carboidrato. No dia seguinte, você volta normalmente na cetogênica. Você vai dar um turbo nas conversões de hormônios ativos da tireoide e você vai dar um gás como se tivesse começado a dieta do zero. Então, isso é muito bom, é excelente. Não fique insistindo que precisa manter a cetose para sempre, que isso não é saída para ninguém. A cetose nem queima gordura. Ela só agiliza a mobilização de gordura para que outros fatores vão lá, puxem gordurinha e utilizem as gorduras que a cetose ajudou a mobilizar. Mas siga as condições que eu falei. Quinta e última lição, não dependa de alimentos muleta. O que é um alimento muleta? É aquele produtinho, chocolatinho, biscoitinho, cetogênico que você achou ou no iFood ou no supermercado. Você sabe o que eu estou falando se você já fez cetogênica, mas você vai achar alguma coisinha que fala, nossa, isso salvou a minha vida porque toda vez que eu tenho a vontade de comer porcaria eu vou atrás disso. Aí você começa a criar um hábito de comer isso o tempo inteiro. Ele é processado, refinado. Assim, tanto existem alimentos com açúcar que são ruins pelo fato de serem processados e refinados, existem alimentos à base de gordura que também são processados e refinados. Então toma cuidado com esse tipo de alimento muleta porque, assim, 99% das chances dele ser porcaria, só que versão gordura ao invés de versão açúcar. E o pior de tudo, né, esse tipo de alimento processado, eles não são só hipercalóricos e tem muita caloria, eles são hiperpalatáveis, o que eu acho pior. Hiperpalatável quer dizer que é tão fácil você consumir aquilo lá que você não para. Quando você viu, você comeu 1.500 calorias de um alimento que é assim, ó, entra um e vai outro, sabe, é facinho de comer. Isso é receita para se sabotar e depois você vai ficar achando o culpado que é o mofo, que é a tireoide, que é esse tipo de coisa, mas é aquele alimentinho ou muleta que você acostumou a comer. Se você já começou a cetogênica, está fazendo pela primeira vez ou já fez e acha que essa é uma versão que te interessa da cetogênica, eu te dou total apoio, porque é uma versão com mais proteína, é uma versão muito mais interessante que eu nomeei como Dieta Homem das Cavernas. Eu até escrevi um livro sobre isso que se chama Dieta Homem das Cavernas por mim, porque eu sou antropólogo, eu estudei muito, mas muito dieta ancestral e acho que é uma coisa bastante compatível do que os nossos ancestrais comiam, dependendo da região, obviamente. E se você tiver interesse de entrar num desafio de 10 dias que eu organizo fazendo esse protocolo aqui e depois a gente até aprende um pouquinho sobre ciclagem de carboidrato, o link para a inscrição do desafio está aqui na descrição. Entra lá que a gente toda segunda-feira tem um desafio novo, tá? São 10 dias. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Boa sorte na sua Cetogênica versão 2023 ou a Dieta Homem das Cavernas. Até lá.